Oh, eu queria ensolar essas coisas todas Pra ela se apaixonar, meu padrão de beleza Desses meia boca E pra piorar, a grana tá curta O carro velho só pega no tranco Um espetinho e duas cevas É o nosso jantar romântico Se isso não é amor, é o que? Meu coração tá doido pra saber Acho que o que ganhou você Foi meu baragadá com seu berenguetê Se isso não é amor, é o que? Meu coração tá doido pra saber Acho que o que ganhou você Foi meu baragadá com seu berenguetê Oh, eu queria ensolar essas coisas todas Pra ela se apaixonar, meu padrão de beleza Desses meia boca E pra piorar, a grana tá curta O carro velho só pega no tranco Um espetinho e duas cevas É o nosso jantar romântico Se isso não é amor, é o que? Meu coração tá doido pra saber Acho que o que ganhou você Foi meu baragadá com seu berenguetê Se isso não é amor, é o que? Meu coração tá doido pra saber Acho que o que ganhou você Foi meu baragadá com seu berenguetê Se isso não é amor, é o que? Meu coração tá doido pra saber Acho que o que ganhou você Foi meu baragadá com seu berenguetê Se isso não é amor, é o que? Meu coração tá doido pra saber Acho que o que ganhou você Foi meu baragadá com seu berenguetê Faz que as suas opiniões da amizade Paz que o seu berenguetê Faz que o seu berenguetê Legenda por Sônia Ruberti